O Sábado da Trindade E vão pôr a carne nos tachos para cozer durante a noite É aqui nas sete cidades, pertence à Madalena do Pico Sábado da Trindade Eles aqui põem a carne dentro de selhas de madeira As sopas também são feitas em selha de madeira Vocês vão ter a possibilidade de ver A fazer as sopas dentro das selhas de madeira Totalmente diferente dos outros lugares E aqui estão a retirar uma parte do sal da carne Eu tenho fé em ti Por ti rezei também Em fogo sempre te vi Descendo sobre alguém Ensinaste a perdoar Aqueles que têm pecados Os que a Deus vão confessar Serão todos perdoados Espírito Santo, vem Vem, vem Colhe os frutos que são teus Escolhe a fruta mais madura Cheia de amor e ternura A semeada por Deus Espírito Santo, vem Vem, vem Vem trazer a devoção Com a fé que tu vens dar O português se vai lembrar De manter a tradição Santa Isabel Santa Isabel exclamou Não há roças como estas E é assim Cá estamos aqui A cozer a carne Eu não estou a filmar Então a cozer a carne Para fazer as sopas São três da manhã neste momento Já os tachos estão bem a ferver Tem vinte e oito tachos A cozer a carne Para as sopas Tem muita gente para comer E também tem muita carne aqui Para dar a toda a gente Está a começar aqui a ferver já bem Estão a tirar aqui Verduras que estão por cima da carne Eu não percebo bem isto Mas é assim E vamos passar aqui a noite A cozer a carne E assar também a carne Para servir no almoço Domingo da Trindade Aqui nas sete cidades De Madalena, Ilha do Pedro Quantos tachos? São vinte e oito Vinte e oito? Vinte e oito tachos É para esquecerem de pôr carne neste Esqueceram-se de pôr carne aqui neste É para aí tem que dizer que é para as pessoas saberem Estão tirando o quê? Estão tirando o quê? Esta espuma Estão tirando o quê? Aqui está o almoço Na... Vós na... No almoço do cebo O cebo é de ter Ainda foi um bocadinho da carne, não é? Tira-se mas fica cedo Não Tira-se mas fica cedo Se está sempre a tirar ou daqui a pouco já não tem? Sim, tem uma boa parte da cabeça Oh, aqui tem um pesquinho. Olha, olha, olha o cozinheiro, olha o cozinheiro. Bom dia. Está bom, seu cozinheiro? Estás aí? Estás aí? Croo e Rainas deixou Símbolo das nossas festas Procissão eu quero ver Com ritmo e beleza Sopas quero comer Pão e vinho sobre a mesa Oh, 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 oh Espírito Santo, vem Vem, vem, vem Olha os frutos que são teu E é assim que estão a partir a carne para assar Que fazem muita carne assada e fica mesmo uma delícia Neste momento estão a partir a carne para ir de novo ao forno Espero que gostem deste vídeo e continuem a ver os vídeos de António Faria no YouTube Muito obrigado Vem trazer a devoção Oh, 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 oh Com a fé que tu vens dar O português se vai lembrar De manter a tradição Obrigado gta Espírito Santo, vem Olha os frutos que são teus Escolhe a fruta mais madura Cheia de amor e ternura Assameada por Deus Espírito Santo, vem Vem trazer a devoção Com a fé que tu vens dar O português se vai lembrar De manter a tradição Para manter a tradição Vai manter a tradição Que caralho de celebrar cubos A hora destes, a água está gelada, não? A água está, está boa A estresse está daqui toda a noite fora Talvez a temperatura era diferente Amém 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 O que é que tem ar para respirar aqui dentro? O que é que tem ar? 호 investment Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Dá para quantas pessoas E aí 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 E aí